PENHA GARCIA Penha Garcia foi-nos primórdios da civilização, um povoado neolítico, passando depois a Castro Lusitano e posteriormente uma povoação romana. Foi tomada aos mouros em 1220 por D. Afonso II e doada aos cavaleiros da Ordem de Santiago com a condição de reconstruírem o castelo. Em 1256, D. Afonso III concedeu-lhe o foral. O estreito vale do rio Ponsul, de vertentes rochasas, permitiu a instalação estratégica da barragem de Penha Garcia, cuja albufeira permite abastecer de água toda a região envolvente. Também a pesca é um dos motivos de atração desta bonita albufeira. O rio Ponsul, depois de atravessar a crista quartzítica em Penha Garcia, concentra ouro nos seus depósitos aluvionários. As explorações a céu aberto de ouro, provavelmente romanas e medievais, têm, ainda hoje, vestígios bem patentes na região das Termas de Bonfortino. Na passagem do apertado vale escavado nos duros quartzíticos, o rio permitiu a utilização da energia hidráulica nas muitas asenhas que, neste momento, estão quase todas recuperadas. A origem das rochas quartzíticas que formam a crista, que desde Aranhas e passando pelas Termas de Bonfortino, se prolonga até às províncias espanholas de Cáceres e Badajoz, terá cerca de 490 milhões de anos. Nesses tempos, os continentes tinham uma localização completamente diferente. Estavam quase todos unidos em torno do Pólo Sul, formando um supercontinente denominado Gondwana. Nestas águas turbulentas e com enormes tempestades, vivem organismos marinhos invertebrados, salientando-se um grupo de erotrópodes, extintos há cerca de 250 milhões de anos, chamados trilobites. As trilobites dominavam os mares, vivendo-lhe estreita interação com os substratos arena-argilosos, onde se deslocavam, procuravam proteção de alimento. Foram estas marcas de atividade nos sedimentos que ficaram preservadas nas rochas sedimentares quartzíticas que se formaram posteriormente. Os investigadores que se dedicam ao estudo destas estruturas, denominadas e qunofósseis, têm a possibilidade de estudar o ambiente marinho colonizado pelas trilobites. Há muito que se conhece a presença dos icnofósseis trilobites nas rochas do Val do Rio Ponsul, junto a Penha Garcia, particularmente as formas denominadas cruziana. É a estas formas que agentes locais chamam as cobras pintadas. Os quartzíticos com o icnofósseis de Penha Garcia constituem atualmente um polo de turismo científico-cultural, onde cada pedra relata uma história remota, com muitos e muitos milhões de anos. Em 26 de julho de 2006, numa reunião em Inglaterra, a Unesco aprovou a candidatura à Geoparque, apresentada pela Natur Tejo. Está assim criado o primeiro Geoparque português, que se chamará Geoparque Natur Tejo da Meseta Meridional. Geoparque Natur Tejo. Geoparque Natur Tejo.